A polícia militar de Coruatá ontem por volta de meio dia recebeu a informação de que um homem foi sequestrado entre os municípios de Arari e Miranda do Norte. Só que esse sequestro acabou em Coruatá. A vítima foi deixada no quilômetro 9, baleada. O homem identificado como Lucevaldo Lindoso Gomes, que é de Nova Olinda, ele foi baleado no braço esquerdo. A polícia militar foi acionada e esteve no local. Por volta de uma hora da tarde, nós recebemos a informação que tinha um indivíduo no quilômetro 9, na MA020, entre Coruatá e Piritoró, de um indivíduo que se encontrava alvejado, com disparo de arma de fogo no braço, e que tinha sido deixado por outros indivíduos em um veículo. De imediato, deslocamos a viatura até o local, só recebemos também um apoio logo do SAMU, para que o atendimento médico fosse realizado também de pronto, para que não ocorresse nenhum risco com a vítima. E lá foi constatado um cidadão que essa ocorrência começou por volta de 6 horas da manhã, entre Arari e Miranda. Ele estava no seu veículo, um modelo tipo caçamba. E foi surpreendido por esses indivíduos que fizeram o roubo da caçamba do mesmo, por lá, e colocaram ele no veículo, e aí abandonaram aqui, alvejado, próximo da nossa região aqui de Coruatá. Foi prestado o apoio total, passou por cirurgia, não se encontra com risco de morte. E nós estamos levantando alguns dados junto à vítima, para saber a motivação e também a autoria desse crime que aconteceu em uma área fora do nosso batalhão, mas que culminou vindo e também sendo atendido aqui na nossa área. Então, tudo gera muitas dúvidas no que ocorreu, por que se deu esse incidente na nossa área, visto que foi feito o roubo na área um pouco distante aqui da cidade de Coruatá. Levaram a caçamba dele? Levaram a caçamba dele, isso foi a primeira função que ele repassou, junto com os seus documentos pessoais e seu celular. A vítima, Luz Evaldo Lindoso Gomes, passou por um procedimento cirúrgico no braço esquerdo, como você ouviu aí do Tenente Borges. A Polícia Militar está atenta para esse tipo de caso aqui na região.